Salve, salve, rapaziada! Se liga nessa caixa residencial que eu fiz, rapaziada. Pega-te. Muito foda, né? Olha só, ela acende em light aqui em cima. Acende aqui também. Tá bem informado. Muito louco, né, rapaziada? Só que o que acontece, rapaziada? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Pra mostrar essa caixa também, né, pra vocês. Muito bonito, eu achei, tá ligado? Eu gostei muito. Pra mim, que sou flamenista ainda mesmo, meu Deus. Essa caixa pra mim tá linda. A única coisa que pra mim tá ruim nessa caixa é a pintura, rapaziada. E é isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Vou dar uma dica pra vocês, pedir umas opinião também. E vamos tentar resolver esse problema que eu tive. Primeira coisa, comentem aí o que vocês acharam dessa caixa. Vocês comprariam uma caixa dessa? Vocês mudariam o símbolo do time? Qual time que vocês botariam ali? Qual, sei lá, qual desenho que vocês botariam? O que vocês acharam dessa caixa? O que vocês acharam da cor dela? Comentem aí, me dêem dicas, olha só. Ela é uma caixa full trap, tá? Simples aí do Flamengo, que acende mais. Aqui também. Aqui tem só um risco. Minha ideia era fazer, primeiramente, era três riscos. Iam ser três riscos, porque o Flamengo é da giros, né? Só que, o que eu achei? Eu fiz esse primeiro risco, e eu acho que ele ficou muito grosso, tá ligado? E eu achei que não ia ficar legal três. Então, por isso, eu deixei só um, só pra não ficar muito liso aqui em cima. Então, ficou só um risco. Eu achei que ficou legal. Ficou bem diferenciada. Nunca vi nada igual, nada parecido. Então, aqui vai o rádio, né? E aqui eu fiz um porta-copos, só pra não ficar muito liso aqui em cima. Então, eu achei bem legal o que vocês acharam. Aqui atrás, aqui tá aberto, né? Mas, ali atrás, vem essa tampa ali. E essa aqui, que é a tampa que vai tampar tudo ali, né? E aqui é um painel de módulo. É, só deixei aberto, porque pra não poder ligar a LED. É, então, o que vocês acharam da caixa? Comente aí. Me dedico sugestão aí. Todo comentário, é, construtivo aí, é bem-vindo. Então, vamos lá. O assunto desse vídeo, na verdade, é sobre a pintura. O que aconteceu, rapaziada? Como vocês podem ver aqui, ó. É, eu tentei fazer uma pintura lisa. Essa caixa, foi a primeira caixa que eu tentei fazer uma pintura lisa. Eu nunca tinha tentado fazer e foi a primeira. E eu cometi vários erros que... Eu vou falar quais foram esses erros pra vocês, né? Pra vocês não precisarem, quem foi pintar, não precisarem cometer o mesmo erro que eu cometi, beleza? Então, como vocês podem ver, eu tentei fazer uma pintura lisa e, olha só. Não tá lisinho, sabe? Tá parecendo, tipo, uma casca de laranja, sabe? Passando a mão assim, até que tá lisinho. Mas, tipo assim, o reflexo dela parece uma casca de laranja. Em toda ela tá assim, tá ligado? Olha só. Isso que eu lixei, eu lixei bastante com lixa d'água, né? Eu lixei até a lixa 2000. E eu ainda fiz um polimento com aquela massa ali, a massa de polir. Aquela massa de polir. E, mesmo assim, não ficou boa, não ficou como eu queria. Então, é... Eu preciso de dicas, quem sabe eu ir pintar, me dê dicas no que que eu errei. Então, vamos lá. Como que eu comecei a pintar ela? Como que... Não, é o começo do começo, né? Depois que você monta a caixa, a primeira coisa que você tem que fazer é... Ah, desculpa, rapaziada. Tô... Onde é gripado hoje. Mas, ignora. É a primeira coisa que... Depois que você monta a caixa, a primeira coisa que você tem que fazer é... Deixar o mais... Meu Deus, meu Deus. Mais liso possível as emendas. É, por exemplo. Aqui é uma tábua, né? Aqui é uma tábua. E aqui é outra tábua. Então, aqui tem uma emenda. Nessa emenda aqui, você vai pegar e você vai lixar. Com uma lixa 60, uma lixa 50. Pra tentar deixar o mais liso possível. Pra lixar... Vou dar uma dica aqui pra vocês, ó. Pra lixar, você não pode lixar na mão, rapaziada. Se você lixar na mão, não vai ficar lisinho. Vai ficar com... Tipo, depois que você fizer a pintura, você vai ver que vai ficar tudo ululado. Porque na mão não fica lisinho. Então, você precisa de um negócio desse aqui, ó. Eu esqueci o nome desse negócio. Mas, isso aqui você pode comprar em loja de material de construção. Só que eu achei bem carinho, na real. Eu fui aqui, tipo, na B1, que é a loja que tem aqui. E, tipo, era 30 pila, tá ligado? Eu achei muito caro. Então, eu peguei um pedacinho de madeira. Cortei. Ele é retinho aqui em cima. Botei dois parafusos aqui, dois parafusos aqui. Então, você bota a lixa aqui em cima. Corta no formato, né? Parafusa a lixa. E daí, você consegue lixar. E a... E a... E fica tudo lisinho, tá ligado? Então, isso aqui é uma dica pra vocês. Pra vocês economizar. É só pegar um pedacinho de madeira liso. E fazer isso aí. Então, você vai lixar ali em emenda. Vai deixar bem lisinho, né? Até aí, beleza. E daí, o que vai acontecer? Você vai precisar passar massa. Eu uso essa massa aqui. Massa de poliéster. Eu passo ela nas emendas e nos parafusos, né? Daí, você passa em tudo. E depois, você vai lixar com uma lixa 120, 150. E aí, vai ficar tudo lisinho. Você precisa deixar o mais liso possível. Depois disso, aí a gente vai começar a pintura. Primeira coisa que vai vir, né? Vai ser a... É... Esqueci, porra. É... O primer, né? O primer. Você vai passar o primer. Daí, o que acontece? Pra você passar o primer, você precisa de uma pistola de pintura. Só que eu não tinha. Então, o que que eu mando com o jeito de pintar? Era com pincel. Na loja de pincel, eu peguei o pincel mais macio que tinha. E eu achei que é... Por ser um pincel mais macio, a pintura ia ficar mais lisa, né? Daí, eu peguei o pincel mais macio, tá? Só que, o que acontece? Pra passar o primer, ele é a base de sorvente. Se você for passar qualquer coisa a base de sorvente, rapaziada, não dá pra passar com pincel. Porque o sorvente, ele vai soltando as... As cédulas do pincel, sabe? Então, você vai passando e a... E as cédulas vão soltando e vão ficando na pintura. E fica uma gororoga, depois pra tu tirar as cédulas é um trabalhão. Então, não dá pra passar com pincel. A mesma coisa é a pintura, foi nisso que eu errei também. Quando eu fui passar a tinta, eu fui passar com pincel também. E o pincel, ele deixa tudo onduladinho, tá ligado? Não fica alizinho. Então, esses aí foram os principais erros que eu cometi. Tentar pintar com pincel porque eu não tinha pistola de pintura. Então, eu fui obrigado a... Não tinha dinheiro, mas eu fui obrigado a comprar uma pistola de pintura. Peguei, vendi umas paradas em linha. Juntei uma grana. Dei uma pesquisada em pistola de pintura portátil. E eu consegui comprar uma pistola de pintura bem baratinha. Assim, comparado com pistolas profissionais, né? É, tipo... Eu paguei, eu acho que 170 reais no Mercado Livre. E aí, beleza. Eu esperei uma semana pra chegar. A pistola chegou. E eu vou sair um pouco daqui, rapaziada. Porque eu acho que tá com eco, né? E aí, o que acontece? Eu esperei uma semana pra chegar. Quando chegou, rapaziada? Logo que chegou... É... Dá um salve, paçoca. Logo que chegou, a primeira coisa que eu fiz foi pegar e testar ela, né? Foi testar ela. E eu peguei e botei na tomada, né? E eu vou testar só com água primeiro. Peguei e enchi o reservatório dela de água. Fui ver como é que era a pressão dela, né? Como é que era a força dela, como é que era o jato. E, tipo assim, mano, eu botei, tipo... Na tomada liguei em coisa, tipo assim, de 10 segundos, rapaziada. Começou a sair uma fumaceira, um negócio... Uma fumaça branca, assim, um cheiro de queimado. O cano que passa o ar começou a derreter. Nossa, virou uma bagunça. Fiquei puto, fiquei puto, né? Fiquei chateado, pô. Porque eu paguei o negócio, foi caro, né? E apesar de ser uma das mais baratas, foi um valor alto, né? Pra mim, 170 reais, isso é bem caro. E o negócio estragou, assim, na mesma hora que eu botei na tomada. Então eu fiquei chateado, eu tava ansioso pra pintar, né? Já tinha esperado uma semana, daí o que eu fiz? Tá, enfim. Entrei em contato lá com a moça do Mercado Livre que me vendeu. Consegui devolver, ainda bem, né? Consegui devolver, pegar o dinheiro de volta. E aí eu tive que pesquisar outra pistola de pintura, né? Procurar uma que seja melhor. E aí eu fui, pesquisei, pesquisei, pesquisei. E eu achei a pistola que foi a que eu comprei. Ela foi um pouco mais cara. É, tipo assim, com uns 300, 300 e pouco. Que foi essa pistola aqui, a pistola da Wander. Pistola da Wander, tá? Aqui ela tá desmontada. Ali é a da Wander. Aqui ela tá desmontada, tem um bico aqui dela. Um reservatório. E aqui tem um filtro, eu tirei pra lavar. Ela tem, eu acho que... Deixa eu ver. Bah, não lembro. Acho que ela tem uns 400 watts, eu acho, de potência. É, não tenho certeza. Mas eu gostei bastante dela. É... Foi uma pistola que sim, que salvou muito eu. Deu pra pintar, eu passei a tinta, passei o primer, tudo com ela. É, um medo que eu tinha era dela não aguentar, por ela ser toda de plástico. Eu tinha muito medo dela não aguentar o solvente, né? É, eu tinha medo de, sei lá, derreter, soltar tinta, tá ligado? Mas não, ela aguentou bem. Ela é muito boa, gostei muito dela. E serviu bem, tá ligado? Então, aí, eu consegui pintar ela. Até aí, beleza. A pintura ficou lisinha. Passei as camadas, né? Lixei com lixa d'água depois. A pintura ficou lisinha. Ficou bem legal. Só que daí veio a parte do... Do verniz. Que o verniz que cagou tudo, tá ligado, rapaziada? Por isso que tá meio que essa casca de laranja aí. O verniz, não sei o que aconteceu. Não sei se eu usei o verniz errado. Não sei... Sei lá, não sei o que aconteceu, rapaziada. Pintei com o verniz e passei várias camadas praus. Lixei. Lixei com lixa d'água. Comecei ali com as 300, fui pra 500, depois a 1.200. E depois a 2.000, que é o processo que eu aprendi pra deixar a pintura lisinha. E só que não ficou lisinha. Ficou desse jeito, né? Como vocês estão vendo aí, ficou essa casca de laranja. Só que não vale mais a pena pra mim gastar dinheiro pra tentar melhorar essa pintura. Então eu vou tentar vender ela assim mesmo, tá ligado? Mas eu achei que a caixa ficou bem top, né? Esse símbolo luminoso em LED. Aí em cima também. Acho que de resto, tirando a pintura, a caixa ficou muito top. Aqui eu fiz com a medida pra uma D200 e uma ST200. Outro falando de 12 polegadas. Rádio, qualquer rádio, encaixa aqui. E um porta-copos. E aqui atrás vai o painel de móvel. Então, o que vocês acharam, rapaziada? O que vocês, quem sabe aí, me dizer? O que eu errei? O que eu posso melhorar? Comentem aí o que dá pra melhorar. Porque realmente eu não sei o que deu errado aqui, porque ficou desse jeito. Mas, enfim, eu achei que a caixa ficou bem maior. O que vocês acharam? Comentem aí, rapaziada. Deu uma força aí. Espero que vocês tenham gostado da dica. No final, resumindo, né? A dica é... Não dá pra pintar com pincel. Tem que ser com pistola de pintura. Não tem como pintar com pincel de jeito nenhum. Tanto a tinta mesmo vermelha, não dá pra passar com pincel, como o verniz muito menos. E como o primer, muito menos. Tem que ter uma pistola de pintura. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Comenta, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Abraço.